A burocracia no Brasil atrapalha o ambiente de negócios. Vocês imaginem, o Brasil tem mais de 183 mil leis federais, milhões de portarias sem nenhuma necessidade para o desenvolvimento do país. Por exemplo, se você comprar um carro de um amigo, vocês dois têm que ir no cartório, gastar dinheiro no cartório. O lucro dos cartórios é absurdo. Nós precisamos desburocratizar o Brasil, fazer uma consolidação das leis no país, reduzir essa burocracia que só apurrinha a vida do cidadão. Tudo você precisa de uma xerox, de um atestado de moradia, sem nenhuma necessidade. Sem nenhuma necessidade. É um fiscalismo absurdo. Então, nós precisamos melhorar a qualidade dos negócios. Nós precisamos acabar com a burocracia. Eu peço o seu voto. Vou lutar pela consolidação das leis, como fiz quando fui deputado estadual e deputado federal. Sou autor, e tenho a honra disso, da revogação de mais de 18 mil leis em São Paulo. Iniciamos o processo de consolidação das leis federais. E quero continuar esse trabalho. Para desburocratizar o Brasil, melhorar o ambiente de negócio no país. Peço o seu voto. Quero ser a sua voz em Brasília contra a burocracia. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Legenda Adriana Zanotto